Salve família, tudo bem com vocês aí? Legal ver você aí. Pra quem não me conhece hoje, sejam bem-vindos ao meu canal. O canal G Rathusburger recebeu muitas mensagens, muitos e-mails dos fãs, dos seguidores do canal e me mandaram a seguinte mensagem. Pô, G, pô, G, queremos atração internacional, faz um correio de atração internacional. Então, o que eu fiz? Mexi meus pauzinhos, entrei em contato com o pessoal dos Estados Unidos, da China, da Suíça e consegui essa atração internacional. Fatos reais. Não é nenhuma, nem duas. É logo três. Três atração internacionais. Então vamos de atração internacional aí, rapaziada. Michael Jackson. Certo? Você pensou que ele morreu? Mas ele veio exclusivamente pra fazer esse show pra vocês, né? É um vídeo de vocês. Então eu tenho o Michael Jackson 1 e o Michael Jackson 2. Vamos chamar de Michael Jackson Jr. e o Kanye West. O Kanye West, que foi um do Coeste. O cara é pop e famosão pra caramba. O Kanye West tá nessa participação aí só pra agregar, pra apresentar mais o clipe, né? Mas ele tá dançando, ele tá bem à vontade. E o cachê dele é muito alto, então não pude demorar muito tempo dele de dança. Porque o cachê deles é muito alto, né? Michael Jackson, Kanye West. Então confere aí, rapaziada. Confere aí que tá demais esse vídeo aí. E obrigado a você aí que me vê na rua, pede autógrafo, na boa. Eu sempre fico na humilde e agradeço por todos vocês. Me vê na rua, quer tirar selfie, tirar foto. Pô, satisfação total. Certo? Então vocês gostaram? Assina, Comenta e compartilha. Então vamos lá, atração internacional. Michael Jackson. Uh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Música